Para isso a gente usa um indicador chamado Dividend Yield e aí você já conhece, né? Esse indicador, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não te diz, não te diz se uma empresa vai pagar dividendos, ele te diz quanto que ela paga hoje em relação ao preço das ações dela. Então a fórmula é basicamente a seguinte, Dividend Yield igual dividendos pagos por ação nos últimos 12 meses, usualmente, dividido pelo valor unitário da ação. Raul, o que é valor unitário da ação? Gente, o preço da ação. Então, dividendo pago por ação, dividido pelo preço da ação, tá? Então quanto cada ação pagou dividendo, dividido pelo preço da ação, vezes 100 para ficar em porcentagem, é só para isso, tá? Então eu vou fazer aqui com um exemplo real, tá? A gente está aqui com o histórico da WEG de 2020, a gente precisa pegar 12 meses. Então Raul, não tem 12 meses aqui, né? Por quê? Porque não tem um ano. Então a WEG aqui está começando no mês de fevereiro, não ia dar certo a conta. O que a gente tem que fazer? Nos últimos 12 meses, então vou considerar o último dividendo pago dentro da janela de 12 meses e peguei 2019, então eu peguei o mês de dezembro ali. Nos últimos 12 meses, a WEG, então, portanto, pagou 43 centavos de dividendos. Eu dei uma arredondada aqui que vai mudar o cálculo lá na frente. Então preste atenção. Ela não pagou exatamente 0,43, seria 0,42 e uns quebradinhos. Só que para arredondar, para ficar bonitinha a conta, porque senão vai dar um número muito feio, eu vou arredondar aqui. Eu peguei aqui e a gente sabe quanto que a ação da WEG está custando. Então vamos lá, vamos fazer a conta? Dividend yield igual a 0,43, a gente já pegou, dividido por 76,95, a gente já pegou aqui, multiplicado por 100. Então dividend yield igual, a gente dividiu 0,43 por 76,95, a gente chegou no número quebradinho. 0,00558804418. Não precisa, faz na calculadora, você não é bobo. Aí você vai lá e multiplica esse valor por 100, então, e você chega no dividend yield de 0,55%. O que quer dizer esse número, Raul? Quer dizer que a WEG, uma pessoa que investisse aí, usualmente na WEG, 100 reais, receberia 0,55% desse valor em forma de dividendos. Teria recebido, receberia, por quê? Porque na prática não vai acontecer isso. Existe alguma chance da cotação da WEG não se mover? Existe alguma chance dos dividendos pagos pela WEG não se moverem, do lucro não mudar? Não existe. Então o dividend yield dele é um indicador que verifica em relação ao passado, né? O preço da ação hoje em relação aos dividendos pagos no passado. Não confunda isso aqui com aplicação de renda fixa. Tem gente que acha que vai investir aqui e a empresa vai pagar 0,55 reais, 0,55% todos os anos. Não vai acontecer. Não é assim que funciona. Isso aqui é um indicador qualitativo. Você vai perceber ali, olha, essa empresa paga um lucro legal, tem um costume de pagar um lucro legal em relação ao preço que está hoje, pode fazer sentido. Então aqui no Investidor 10, só para vocês verificarem se minha conta está certa, peguei lá, né, investidor10.com.br, se você não conhece ainda essa ferramenta, 0,54% de dividend yield, né? Então esse yield foi calculado ali, maravilhoso. A gente pode fazer esse cálculo também em cima do PM, aquela coisa toda. Raul, beleza, entendi, gostei demais. Vamos supor então, Raulzão, que eu quero agora realmente fazer investimentos em empresas que tenham um bom dividend yield. Cara, como diabos eu vou fazer isso? Eu vou ter que ficar calculando essa porcaria todo dia? Claro que não, né, gente? A gente vive aí no século XXI. É importante saber calcular o dividend yield? É, porque vários sites ali erram feio na hora que você vai olhar isso aí. Então muito cuidado com essas ferramentas, todas elas, não estou falando de uma ou de outra, tá? O Investidor 10 é um site que eu gosto, até porque eu fiz um investimento nessa empresa que controla o Investidor 10, sendo honesto com vocês aqui. Eu gosto bastante da ferramenta, tanto que eu quis investir nela, não foi, eu criei. Mas todo site às vezes pode ter um errinho aí e é normal que isso aconteça, então é sempre bom você saber calcular para você ter ali os números baseados em você mesmo. Vou te mostrar aqui agora como você pode ir, né? Você vem aqui na busca avançada. Então aqui na busca avançada você vem ali e vê o dividend yield. Então você pode vir aqui e colocar um dividend yield mínimo. Você fala assim, olha, eu quero no mínimo uma empresa que esteja pagando dividend yield de 3%. Aí você pode vir ali e colocar e no máximo de 25% ali, né? Vou colocar aqui 3% na mão mesmo para ficar certinho. E aí você vem aqui e buscar, ele vai te mostrar todas as empresas e aí você vai ter que fazer análise qualitativa delas, né? Você não pode só pegar pelo dividendo, ele vai te mostrar todas as empresas que atualmente estão com esse dividend yield aqui. Raul, cara, legal, hein? Várias páginas de empresas aí. Óbvio que você pode ir colocando mais filtros, né? Você pode colocar filtro de preço, PL ali, definir outros filtros que você quer. Você pode ver como é que a empresa está, uma empresa que tem um ROI mais alto. E verifique sempre se esse dividend yield não foi por uma razão extraordinária. O que pode ser isso? Senão a empresa vendeu uma sede dela ali, pagou tudo em dividendos, ficou com um dividend yield de 10%, por exemplo. O dividend yield é extraordinário, não recorrente, não vai repetir de novo. Então toma cuidado com isso. Aí você pode criar aí a sua carteira para reinvestir em outras ações, se você tem um aporte muito pequenininho e gosta de usar isso para rebalancear, né? Essa empresa que vai pagando ali. Ou você pode aí também fazer a sua renda passiva aí para você ficar aposentado e já tranquilo.